Fala família, tudo bom? Hoje é um assunto muito interessante e muito preocupante também para os amantes das motos cruiser, cruiston, né? Quem gosta de moto custom, quem tem moto custom, beijo para o pessoal da Força Custom. Hoje não é um vídeo de boas notícias para quem ama as custom cruiser, né? Eu recebi uma notícia, uma mensagem do meu querido Leonardo Ignachuk E um beijo, Leonardo. Muito obrigado aí pelo bate-papo que a gente teve. Muito profícuo mesmo. E eu vou ler aqui algumas mensagens que ele me trocou. Acho que vale muito a pena. Presta atenção, tá, pessoal? Porque é uma reflexão de um inscrito meu e eu tenho muito orgulho de vocês, meus inscritos, porque vocês têm um debate em alto nível. E o Leonardo é participante das lives, ele está sempre trocando ideia. E eu vou ler algumas coisas e vou colocar alguns áudios que a gente trocou e vou explicar, vou contextualizar. Ele colocou aqui, Chico, boa tarde. Eu estou gravando no domingo, tá? Acho que eu vou colocar esse vídeo amanhã, segunda-feira, porque é uma coisa muito importante. Vamos ver se vai gerar aí. Domingo, dia 19, tá? Estou gravando. 19 de julho de 2020. Chico, boa tarde, inscrito e membro aqui no seu canal, Leonardo Ignachuk. Acho que é mais um sinal da morte das Custom Cruiser no Brasil. A Suzuki Boulevard sumiu do line-up da Suzuki Motos no Brasil, do Brasil. Fui procurar lá e não encontrei. Acho que é mais uma que se vai. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, dizendo aqui o seguinte, preste atenção. É, meu filho, tá? As Custom vão virar motos de nicho do nicho. Sério mesmo. Quem tiver uma Custom vai ser entusiasta agora. Já foi. Talvez isso volte em 10 anos, entendeu? Tipo, Revival, motos clássicas e tal, sabe? Daqui a uns 10 anos. Porque tudo é cíclico, né, velho? Mas eu acho que a tendência é virar moto de entusiasta mesmo. É uma pena. E aí aqui eu vou pro site, como vocês estão vendo aí, o site da Suzuki Brasil. E aqui eu mostro o line-up de motos. Olha como o line-up deles tá bem vazio, galera. Olha só. E saiu, então, a Boulevard. A Boulevard não está mais no line-up. É uma pena, porque é uma motocicleta que ainda era resistência, mesmo com valor alto. Era uma moto com uma Custom, né, gente? Então ainda era resistência. E a Suzuki tira do line-up, sai do line-up, menos uma Cruiser à venda. Isso não é legal. Eu vou agora colocar a segunda mensagem que ele me mandou e o segundo áudio que eu mandei pra ele. Ele colocou, é, tá feio o negócio pra gente, Chico. É bem capaz, ele coloca aqui. Os estilos de época se repetem. Já dizia a minha professora de literatura. Ele dá riso. Eu vou continuar aqui com a mensagem que o Leonardo Ignachuk me mandou. Valeu, meu velho. Você trouxe uma notícia triste, cara. Menos uma, né? Menos uma moto. Isso é péssimo. Mas, cara, é tendência. É tendência. Mas, infelizmente, os colegas, eles não... Tem alguns colegas de Custom, né, que não aceitam a verdade. A verdade dói. Mas é triste, cara. Porque é um período que tá... Só falta agora botar a tampa no caixão e fechar. É porque a gente... Agora, qual a moto que tem? Somente a Vulcan, cara. Se bem que essa moto aí que você falou, ela não é acessível, né? Era muito cara. Mas, hoje, de moto acessível, o Custom, que é um custom, entre aspas, né? Uma custom bem safadinha, é a Vulcan. De resto, você tem agora a moto Custom mais barata. Essa, logo depois, você tem uma moto de 70 mil. Que loucura, hein, cara? É o seguinte, eu vou só comentar esse pedaço aqui, porque... Eu quero que vocês entendam. Hoje, a moto Custom mais barata é essa aqui. E quando eu falo safadinha, é porque, pô, pessoal... Essa moto de Custom, ela não tem muita coisa não, na minha opinião, tá? Vocês sabem que eu não tenho nada contra a mecânica dessa moto, mas... Essa moto não é uma Custom, né? Não é uma tradicional. Ela é uma moto com um motor muito girador, tem torque, beleza. Mas o torque, ele entrega bem depois. É um motor compartilhado aí com a Versys, né? Enfim, com outras motos, com moto Street, Naked e tal. Enfim, essa moto, ela não é ruim, tá, pessoal? Não é ruim. Mas eu não considero uma Custom. E ela é a moto mais em conta. Eu abri aqui o site da Kawasaki, pra vocês verem. A Custom, vamos chamar essa moto de Custom. A mais barata é essa aí, ó. R$ 33.590, tá? E com grafismo exclusivo, que eu não sei qual é que troço é esse. Grafismo exclusivo é ótimo. R$ 33.900. R$ 400,00 a mais pelo grafismo exclusivo. Vai se lascar, Kawasaki. Pelo amor. R$ 34.000,00 uma moto dessa aqui, que é a mais barata. É a Custom mais barata do mercado. E aí, quando eu falo da segunda moto depois dessa, não vamos considerar a Iron, porque a Iron não vai ser vendida. Vai sair do line-up. Quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que a moto saiu de linha, tá aqui, ó. Tô com o site da Harley aberto. Ainda estão com as motos aqui anunciadas. A Iron 883 e a Iron 1200, tá? A primeira por R$ 50.000,00. R$ 49.590,00 preço sugerido. E o preço sugerido da R$ 1.200,00 de R$ 54.590,00. E aí, o seguinte. Na realidade, ano que vem, essas duas motos não estarão mais no line-up aqui no Brasil. E a moto mais barata depois dessa é a Fat Bob por R$ 76.100,00 preço sugerido. Vocês entenderam a loucura? Então, a gente sai de R$ 34.000,00 preço sugerido, para R$ 76.000,00 preço sugerido. Gente, a gente tá numa situação muito complicada. Então, pra quem gosta de moto custom, o bicho tá pegando. Não tá fácil. A situação tá feia mesmo. E aí, eu vou continuar aqui o papo que eu tive com o Ignatiuque. Ele vai continuar aqui falando alguns detalhes que eu acho interessante vocês ouvirem. É, Chico, bem triste. Primeiro porque só sobrou a Vulcan, né? Que é, como você falou, é uma Power Cruiser, né? Ela tá mais próximo da X-Dival, da Ducati, do que de uma Harley mesmo. Ela não é uma custom tradicional, uma Power Cruiser. E só sobrou ela, realmente. A partir dela, agora a gente só tem as Harley de R$ 70.000,00, como você falou. E depois disso, só a Ducati. Porque ninguém é maluco também de pegar uma. Não consigo nem imaginar qual o valor de seguro de uma Ducati. Isso porque só pode pegar uma em São Paulo também, sei lá. Muito triste, muito triste. Basicamente, o que me acende no motociclismo são as Cruiser, né? Eu tô pensando em ir pra uma Vulcan por falta de opção. Porque eu não tô afim de pegar uma ousada. Mas eu tô vendo que talvez não tenha opção a não ser pegar uma Diana ousada. Não tem muito o que fazer. Pra quem gosta de Cruiser, aquela posição mais relaxada de pilotagem, não sobrou opção no Brasil, não, infelizmente. A brasileira, isso tá indo pela... É igual a SUV, né? Tá indo pela onda da SUV. O pessoal tá indo nas Crossover, nas Big Trail. Não tem jeito. A evolução é assim mesmo. Assim como os sedãs no Brasil estão cedendo espaço pra SUV, as Cruiser estão cedendo espaço pras Big Trail, Crossover. É tendência. A gente tem que aceitar e seguir a vida e tentar encontrar alguma coisa boa aí no meio que a gente se identifique, né? Na verdade, eu tava me lembrando aqui, Chico, que ainda sobrou a Triumph Bobber, né? A da Triumph. Que eles até têm opcional de botar pedal em comando avançado. Tá 52 mil. Subiu, né? Pra variar. Subiu quase 53 mil reais. Ainda sobrou eles. Mas, pô, fui ver o seguro da Triumph. No meu perfil, deu 7 mil reais. É uma loucura. Loucura. As peças da Triumph devem estar caras demais pra um seguro desse tamanho. Eu vou pensar em outras opções também. Surreal. Surreal. E aí é o seguinte, pessoal. Eu continuei aqui com o papo, mas eu vou falar aqui pra vocês o que eu disse pro Ignatiuque. Realmente, quando ele fala que não é a Fat Bob, né? Logo depois, tem também a Triumph Bobber. E ela está aqui, ó. Triumph Bobber Black. 52.990 preço sugerido. Que, na realidade, na concessionária ela sai por 55 mil. Sai mais ou menos por 55 mil reais. Ela tá mais pra vintage do que uma custom, né? Ela é da família Bonneville. Então, assim, não sei. Eu fico até, vocês viram, até que eu fiquei um pouco em dúvida. Deixa o comentário de vocês aqui embaixo. Se vocês acham a Bonneville, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui agora. E o site da Triumph tá dando algum problema aqui que eu não tô acessando essas bostas aqui. Tá? Mas vamos ver aqui. Deixa eu tentar acessar aqui. Não tá abrindo. Enfim. Dane-se, Triumph. É, vou voltar pra cá. Tá aqui. Não abre. Enfim. Tá aqui. Dizendo a partir de 52.990. Vai se lascar, viu, Triumph? Enfim. Deixa aqui o comentário de vocês. Se a Bonneville Bobber Black, ela é uma custom. Parece, mas eu acho que não é. Deixa aqui o comentário. Eu acho que ela tá dentro das vintage, né? Dessas motos clássicas. Na linha Bonneville. Na linha Bonneville. Mas ela tem monoposto. Então ela acaba tendo uma cara... Ela tem esse caimento na balança da suspensão. E dá a entender que ela é uma custom, uma cruiser. Mas eu acho ainda que ela é uma vintage, né? Ela tá na linha das Bonneville. Mas deixa aí teu comentário o que você acha. E aí, o Ineachuk, ele vai numa linha muito interessante. Que o mercado... Ele fala o seguinte aqui comigo. Que o brasileiro, ele tá consumindo mais as Crossover, as Big Trail. E deixando de consumir as Cruiser. E seguindo a tendência até dos carros. Que também deixam de... As peruas, né? As Wagons foram embora. E os sedãs também estão indo embora. Porque estão tomando... Os SUVs estão tomando o lugar. E aí, gente. Eu não acho que é porque o brasileiro gosta de SUV. Eu não acho que é porque o brasileiro gosta de Big Trail ou de Crossover. Eu acho que é uma imposição do mercado. É uma visão minha. Eu gostaria de debater isso com vocês. Que vocês comentassem aqui. Deixassem a opinião de vocês nos comentários. Mas eu acho que é muito do mercado. O mercado está impondo isso pro brasileiro. Tanto na questão dos carros SUV. Quanto das motos. Porque, gente. Eu conversei com o Leonardo. Dizendo assim. Bom. Se as montadoras. A exemplo da Honda. Se a Honda trouxesse a Rebel 500 e a 250. Seria um... Eu não digo sucesso de vendas. Assim, das mais vendidas. Mas seria um sucesso de vendas para a categoria. Porque seria uma volta das Custom Cruiser. Enfim. De primeira linha. São duas motos. Excepcionais da Honda. Que não são vendidas aqui no Brasil. E que fazem... Vendem bem lá fora. Eu não digo vender absurdamente. Mas aqui no Brasil. Eu acho que... É... Traria aí de volta o... Como é que eu posso dizer? O fogo. O fogo das motos Custom. Ela reacenderia o fogo das motos Custom aqui no Brasil. E a vontade aí suprimida de várias pessoas. Claro que não são a maioria. E assim como eu acho que há uma imposição do mercado. Que não deixa você ter opções. Muitas opções no Brasil. Percebam. Qual é a moto mais acessível? Você vai ter moto de baixa cilindrada. Pelada que não tem nada. E aí depois disso. Você vai ter uma faixa. Você tem a faixa aí até... De baixa cilindrada. Até 15 mil. Tá? 16 mil. Eu não estou nem contando o preço pandêmico. Aí quando você vai para as motos. Ainda de baixa cilindrada. Mas de alta performance. Falando de 300 a 400 cilindradas. Você já salta aí para quase 30 mil. 28 mil. De 20 a 28 mil reais. E aí. Você fica nessa linha. Quando você salta para as motos de média. Você sai de 30 a 40 mil. Danou-se. Você não tem uma moto. Com um valor aí de 20 mil. 25. Não tem. Assim. Custom. Não tem. E aí eu estou... Claro. Eu não estava falando das custom não. Mas custom você não tem nessa faixa. De 25 a 30 mil. Ou você paga 35. Ou você paga 55. Que é uma bobber. Ou você vai para 76 mil. 78 paus. Numa fat bob. Então o mercado da gente está muito complicado. Eu acho. E aí eu estou falando. Com muito pesar mesmo. Que é um... É um ciclo que fecha. Das motos custom. Eu acho que essa crise. Ela fecha a tampa do caixão. E atarracha. O troço lá. Que eu não sei o nome. Para atarrachar. E fechar a tampa do caixão. Para enterrar. Das motos custom. Por um bom tempo. Até porque. Eu não vou dizer que isso acabou. A moto custom acabou. Porque não é bem assim. Tanto que existe aí um revival. Das motos clássicas. Aí a gente está vendo a Royal Winfield. A própria Triumph. Com as Bonneville. E as Ducati. Trazendo aí. Ducati. Trazendo aí as Scrambler. E outras motos mais vintage. Então há um revival. Dessas motos. E isso é cíclico. Tudo é cíclico. Então pode ser que daqui a 10 anos. Voltem as custom. Para o mercado nacional. Eu não estou falando de fora não. Estou falando Brasil. Pode ser que daqui a 10 anos. 20 anos. Volte. Mas. Essa crise. Ela fecha a tampa do caixão. Para as motos custom. Essa é a minha opinião. Eu falo isso. Não torcendo. Porque eu adoro as motos custom. Eu gosto. Eu sou entusiasta de moto custom. Mas eu falo isso de uma forma racional. Enxergando o mercado. E eu sei que vai ter muito colega de moto custom. Negando isso. Mas é. É igual tapar o sol com a teneira. É uma tendência. Que o mercado está impondo. Entenda. Não é porque. Eu já bati martelo aqui. Dizendo brasileiro. Não gosta de moto custom. Eu continuo dizendo isso. Mas. O mercado nacional. Está impondo. O fechamento da tampa do caixão. Porque eles querem. Botar goela abaixo da gente. Motos que. Para muitos. Não são interessantes. Tem muita gente. Que não está afim. De comprar CB500X. Mas compra. Porque não tem jeito. Tem muita gente. Que não está afim. De comprar. Versus. X300. Crossover. Tem muita gente. Que não está afim. De comprar moto trail. Nem naked. Nem street. Quer comprar custom. Porque gosta. E muita gente. Muita gente. Não está afim. De comprar. Uma vulcan. Porque não tem afinidade. Com essa moto. E hoje. Você só tem. A vulcan. De moto custom. Ou você vai. Para uma. Uma boneville. Uma bobber. Que é. Uma vintage. Meio custom. Um negócio. Meio estranho. Eu gosto dessa moto. Tá. No preço de 55 mil reais. Ou. Você já estoura o orçamento. E já vende um rim. Comprando. Uma fat bob. Então. Está difícil. Tá. Eu acho que. A tampa do caixão. Foi fechada. Depois da crise do coronga. A situação das motos custom. Está. Está. Na UTI. Já. Para desligar os aparelhos. Eu sinto muito. Mas. É uma verdade. Uma verdade. Que. É triste. Aqui no Brasil. A gente não vai ter. Pelo menos aí. A gente tinha esperança aí. Dessas motos. Da Harley Davidson. Mais acessíveis. Aí vem a crise. E acaba com tudo. As montadoras. Estão usando. A estratégia. De diminuir. A produção. Das suas motos. Todas as montadoras. No Brasil. Estão fazendo isso. Está seguindo. Uma tendência global. Tá. Para auto preservação. Da indústria. Então. Eles diminuem. A produção. Para poder aumentar a demanda. E aí. Aumentar o preço. Enfim. Também diminuir em custos. É triste galera. Então. Essa crise aí. Ao meu ver. E eu estou dizendo. É minha opinião. Tá. Quem não concordar. Por favor. Deixe aqui nos comentários. De forma respeitosa. Respeitando a minha opinião. E deixando a sua. O espaço está aberto. Para a gente abrir o debate. Tá. Para a gente continuar o debate. Então. Para mim. O caixão está fechado. Moto Custom. Agora. É nicho do nicho. Quem tem Moto Custom. É. O entusiasta. É uma pena. Mas é verdade. Deixe teu comentário. Não esquece de dar o joinha. Se você não gostou. Deixe o dislike. Me siga lá no Instagram. Tá. Participe das infas do canal. Aí no. ChicoSepulveda.com.br É triste falar essa zorra. Mas é verdade. Né. A gente agora vai entrar na fase das crossover. Né. Um beijo. Valeu.